Música E aí gente, tudo bem? Voltei! Agora nós vamos falar do rococó no Brasil, mas antes lembrem-se de me curtir, quem não se inscreveu, por favor se inscreva e clica lá no sininho do lado da palavra inscrito para você ser avisado que eu estou chegando, tá bom? Ah, tem mais uma coisa, você que ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba canal espalhando arte, tem sempre coisas interessantes e curiosas para vocês, tá bom? Vamos começar? Bem, o rococó é um estilo de arte, particularmente arte decorativa, originário da França no início do século XVIII. Vamos falar um pouquinho do contexto, resumindo muito, depois para quem quiser lembrar melhor, volta lá aqui no canal mesmo, na aula de rococó, da base do rococó, que é francesa, tá bom? Bem, contextualizando, morre Luís XIV, que era um rei francês super centralizador e autoritário. Luís XV, seu sobrinho, tinha apenas 15 anos e não podia assumir o governo, obviamente. E aí se inicia um período de regência com os nobres aliviados com a liberdade recém-adquirida. Eles não precisavam mais estar sobre os olhos de Luís XIV, que era super autoritário, né? Então eles estavam felizes com essa liberdade. Pois então, o rococó foi um estilo criado por esses nobres franceses, que vão querer agora celebrar a vida e a alegria de viver. Por isso, o rococó será uma arte voltada para o prazer, para o bem-estar, arte para dar alegria aos olhos. E aí expressará os hábitos e os interesses dessa nobreza palaciana, ociosa e parasitária. E assim, os elementos que caracterizam o rococó de uma forma muito geral, são as linhas curvas, delicadas e fluídas. As cores suaves e o caráter lúdico e mundano dos retratos e das festas galantes. E o que faz o rococó, diferente do estilo que o antecede, o barroco, é que no rococó existia uma alegria na decoração carregada, na teatralidade, na refinada artificialidade dos detalhes, mas sem a dramaticidade pesada, nem a religiosidade do barroco. Todo mundo confunde muito isso, porque os dois são cheios, teatrais, mas o rococó é leve, alegre, claro. O barroco é forte, dramático, mas pesado, claro, escuro, contraste. E esse espírito leve se reflete, inclusive, nas obras sacras, em que o amor de Deus pelo homem assume agora a forma de uma infinidade de anginos rechonchutos, os putes. E aí o estilo rococó, que nasce na França, se internacionaliza rapidamente pela Europa Central, mas também pela Espanha e Portugal, adaptando-se a contextos muito diversos. E nesse processo, o que chama a atenção é a sua penetração na arte religiosa, contrariando sua origem ligada à nobreza e à vida mundana. Mas atenção, olha só, a arquitetura religiosa rococó não se desenvolverá na França. Na França, a igreja proibiu a construção ou decoração de igrejas rococó, pois o considerou inadequado para ambientes religiosos. E os modelos elaborados por ornamentistas franceses para altares, não foram utilizados lá. Foram vendidos para o exterior. Lá não podia, não. Sendo assim, essa arquitetura religiosa rococó terá sua maior expressão na região da Baviera e logo depois no Brasil. Mas antes da gente entrar em uma igreja brasileira para estudar sua decoração rococó, eu vou falar das inovações desse estilo de forma geral. É a base do entendimento rococó. Como eu já falei, o rococó se espalhou rapidamente pela Europa. E quando ele começou a se espalhar, ele teve resultados tão satisfatórios, ele agradou tanto, que a hierarquia da igreja começou a procurar justificativas para usar esse rococó também. Usar esse novo tipo de sensibilidade do rococó. Ou seja, a visão de um cristianismo pacificado, refletindo uma concepção mais serena da fé, mais leve. E por consequência, uma visão otimista da existência. Ao contrário do barroco que enfatizava seus aspectos trágicos. Por essa razão, para início de conversa, a gente tem que entender que os ambientes do rococó religioso dão, às vezes, a impressão de salões de festa. E esse aspecto é claramente visível em igrejas do Rio de Janeiro, que nós já vamos falar. Assim, a nova regra era ambientes de pé direito mais baixo, com amplas janelas deixando entrar a luz natural, que produzia uma iluminação homogênea por todo o espaço, ao contrário do barroco que privilegiava os contrastes de luz e sombra. Nos retábulos e revestimentos ornamentais, o douramento se restringiu aos ornatos, postos em evidências por fundos lisos, pintados de branco, bege, ou tonalidades suaves de rosa, azul ou amarelo. Então, os pastéis levinhos. Então, agora, não é o dourado com fundo escuro. Agora é o dourado, sim, mas com fundo claro. Outra característica do rococó religioso é a diversificação regional, resultante da inexistência de modelos fixos para retábulos e outros elementos de decoração. E assim, cada região elaborava os seus, com base no repertório ornamental divulgado por gravuras francesas ou germânicas. A referência que eles tinham eram essas gravuras. E essas gravuras tinham como referência principal a linha sinuosa, as rocalhas e os arranjos florais. Aliás, a rocalha é o elemento mais importante, que mais caracteriza o rococó. O nome vem rococó, no francês, rocalha. E nessa diversificação regional, um exemplo de que na elaboração entrava em jogo as tradições artísticas de cada local, é a razão pelo qual, de repente, em alguns lugares, em retábulos, aparecia a coluna torça, típica do barroco, embora a regra do retábulo rococó vai ser a coluna reta. Na arquitetura rococó, é necessário falar um pouco das igrejas desse estilo na Europa Central e em Portugal, porque elas foram fonte direta das nossas igrejas rococós. Mas é sempre bom lembrar que o domínio próprio do rococó eram as decorações internas e de fachadas, influenciando pouco a arquitetura. Então, na Europa, mais especificamente na Itália, nessa primeira metade do século XVIII, novas igrejas estavam sendo construídas no que se chamou de Barroco Tardio Italiano. Esse estilo, Barroco Tardio Italiano, foi chamado em Lisboa de estilo Pombalino. Então, o estilo Pombalino era o Barroco Tardio Italiano, só que em Portugal. Ele recebeu esse nome, Pombalino, por quê? Porque quem adotou esse estilo foi o Marquês de Pombalo, Pombalino Pombalo. E ele estipulou esse estilo para a reconstrução de Lisboa, que havia passado por um terrível terremoto em 1755. Para quem não sabe, esse terremoto foi tão grande que destruiu quase que completamente a cidade de Lisboa. O número de mortos foi calculado entre 10 e 70 mil pessoas. Bem, mas e aí? Como era a arquitetura dessas igrejas do Barroco Tardio Italiano? A norma eram fachadas desprovidas de torres da tradição arquitetônica italiana e a divisão em horizontais e verticais herdada do maneirismo. Caracterizavam, ainda, esse estilo os frontões contracurvados e os enquadramentos de portas e janelas com desenhos borromínicos, assim chamados por terem sido criados pelo arquiteto italiano Francesco Borromini. Borromínico, Borromini, no século XVII. Aliás, uma das obras super importantes do Borromini é a fachada da igreja em Roma São Carlos das Quatro Fontes, que é um super exemplo que eu dou na aula de Barroco, aqui do canal. Então, esses aspectos foram adotados nas novas igrejas de Lisboa e chegaram rapidamente ao Rio de Janeiro, que estava submetido de forma direta à influência da metrópole, pois havia se tornado capital colonial em 1763. No Rio de Janeiro, os frontões contracurvados podem ser vistos na Igreja da Ordem Terceira do Carmo e na Igreja de São Francisco de Paula. E as fachadas horizontais e verticais na Igreja da Candelária, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo e na Igreja de Santa Cruz dos Militares. Sendo que essa última, a dos militares, é uma igreja tipicamente italiana, porque é desprovida de torres na fachada. E, finalmente, as portadas e molduras de desenho burmênico estão presentes em todas as fachadas dessas igrejas citadas e em outras da cidade, algumas das quais importadas diretamente de Lisboa. As importações de complementos ornamentais e equipamentos arquitetônicos em pedra de liós e outras pedras europeias foram constantes no século XVIII. No Rio de Janeiro, o exemplo mais elaborado é o da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, com duas belas portadas pombalinas importadas em 1760. A da porta principal tem no centro um medalhão oval, com a representação da Virgem do Carmo entregando o escapulário a São Simão Stock, iconografia freqüente nas igrejas carmelitas. Mas atenção! O estilo pombalino vai chegar no Rio de Janeiro nas fachadas das igrejas. O interior será rococó. Nas fachadas, para todo mundo ver o estilo que vem da Itália e no interior um estilo que estava na moda. Na fachada foi imposto como o estilo português. No interior eles estavam livres para optar pelo estilo da moda na França e quase no mundo todo. E foi na Itália das igrejas do Rio de Janeiro que o rococó fez sua primeira aparição no Brasil por volta de 1753. Infelizmente, poucos conjuntos de Itália rococó escaparam ilesos às alterações feitas no patrimônio colonial do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX e início do século XX. E agora vamos dar aquela paradinha porque na próxima aula entraremos nas igrejas do Rio de Janeiro para conhecer a decoração rococó. Gente, eu queria pedir desculpa para vocês se o som dessa aula não ficou muito bom. Sabe o que é? Nós estamos em quarentena. Eu dou aula do meu prédio. E aí, muitas crianças brincando lá fora e fazendo muito barulho. Eu não posso fazer nada. Então vocês dão desconto, tá bom? E se você está se divertindo aprendendo com as minhas aulas não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que essas aulas aconteçam. Sem eles, não haveria canal. O meu, muito obrigada. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana. Beijo. Até lá.